O que que eu posso falar disso? A vontade que eu tinha era gritar, xingar. É a vontade que eu tenho aqui. O que que eu vou falar? Por que que vocês que cuidam das leis do país? Por que que vocês não alteram esse raio dessas leis? Porque político tem medo de ser preso com lei mais pesada. É por isso.